O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. Aleluia, meu Deus, o amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois faz essa minha eixante amor sem fim. Não foi para a glória, mas um dia eu bebe, exalando, aleluia, meu Deus. O Senhor é o Senhor, 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 o Senhor é o Senhor. Aleluia, meu Deus, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor. Amém. Amém. Amém.